Música 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 Sua missão é localizar e ativar uma bomba Música 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 Cara ruim da porra Team player Skadiola Não é um brecha, cara Pegou um jago Nossa, cara Feitou o Skadiinho, cara? Não Esse Skadiinho é que tinha matado aqui Ah, pera, pera, vou jogar o drone Quer apertar aí, pelo Quer apertar aí Ah, vai, 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 vai Por cima do carro Por cima do carro? Por cima do carro preto Direito Direito Como é que eu vou pegar a informação dele e vou Tá fazendo pra lá, eu acho Vai, 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 vai Beleza, o smoke tava aqui no PC, secretário Lateral da van Recebi uma smoke, tá nessa linha Ó, cantina, cantina Caiu na porta da cantina Saiu, porta, porta cantina Só faltar, só faltar Quase, quase, quase não Vai dar Pera aí, palu, cravei, cravei Nossa, palu é louco 20 HP, um tiro Cate o pé, falei, não Usa o clone, usa o clone Pode vir por cima, né Não, pera, pera Fica estraifando Fica estraifando que ele vai achar que é você Fica estraifando que ele vai achar que é você Fica estraifando que ele vai achar que é você Porta da cozinha Quer dizer Vai ficar ainda Nossa, ele não quer fazer nem poder Ah, meu cara vai dar jogo né, mano Eu vou dar que o pra ele O user determinado O user was mugado em sua canal Inimigros eliminados, missão aliada bem suapecta Mas o que eu vi das nossas cães? Não vou achar O사ão se reuniu no canal uhhhh É, mas eu acho que o anterior estava Espera aí, uma pergunta boa O estrito lá do 3 e o 4 ... Se eu pegar o 3 sem me guardar agora ... A gente vai jogar de Maverick? Vou pegar, vou pegar Vou jogar de Maverick Vou jogar de lá se precisar Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba Caranja Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Nossa, tem eco e não tem EQ Vá até a localização da bomba e desativa Garaiga EQ Tem peste da MOZ Peste da MOZ RECARREGADO MUNIÇÃO Vamo com o Godzilla Nossa vei Sony em lane O cara deu um tapa aqui Olha lá Olha o Skadiola Abriu Sobe ai mano Tem mais outro cara em cima O Echo ta muito minhado no Canos O Echo ta Canos Canos? Será que tem ADS pra ele? Tem um cara pulando ai Não vou ao Lloyd Acho que ele é do Canos Tem o Van Tem o Van Branca Tem um cara atrás do Canos O Echo explotado Tem um cara cantina também Tem um cara cantina Porta cantina Porta cantina Porta cantina Porta cantina Vou comer Abriu em mim Porta cantina Alpada Nossa Ta com um de HP Uma bala Um de vida né Sem sinal não é uma desgraça jogar SBG É drone do Echo Nossa Você foi solado Fallenzão Nossa você foi solado Fallenzão Nós foram bem rapidão aqui Foda Olha os palos que cara caga velho Alô Fallenzão Alô Fallenzão Mapa do meta Pega o Operador Esse mapa também não ta no meta? É to matando papai Os cara que ta abaixo ai Caralho Mano Do Kondzilla Fez essa porceta desse Echo Foi os cara que deixaram ainda Pelo do céu Competente Acertei pra banir Tomar no cu Caralho Tô puto Tô puto Invoquei Caralho Os cara acabou Caralho Que isso Que isso velho Não Tem algum jogo Outro jogo Além do R6 Que você joga Mano tem um que chama Hiding through time É muito bom O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou ver quanto é 10 Tem lá Faltam 5 segundos Esse é amarela? Ah tem cap então Vai me fazer os fogos Ou com o Godzilla? Obviamente pai Da clara banho Não é que você quer Passar a cadeira amarela Cara Se você fizer Souber fazer Alguém 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 Fazer rabanheira E vai pegar saída dele Faltam Vai que mais umas bangers Faltam Faltam Tem 2 SD Ta Eu vou tacar mais Faltam Façam Faltam 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 Ele correu da amarela Ele correu da amarela Ele ta no banheiro Tá, tá no banheiro, ele... Pera, 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 pera... Ele tá no quadro do tio, tá criador. Boa, boa, boa. Entra a amarela aí, eu falei. Bota o drone macho. Boa, amarela, amarela. Eu tô marcando a amarela acima, se vier pela parte da amarela. Entra aí, entra aí, entra aí. Foda-se é o Consul, véi. Eu vou ver com isso. Eu vou brancar agora. Eu tô brancando agora. Eu tô brancando agora. Eu tô brancando agora. É quando tem ninguém, véi. Tem SEO. Colado, colado aí, colado aí. Nossa, o cara fez C4. Ele entrou amarela? O cara avançou eu. Não, amarela não. Tô marcando. Será que eu vou pegar ele? Não pega nada. Tem amarela abaixo. Vou deixar drone aí. Tá, deixa aí. Seu cara é pro quadro. Seu cara é pro quadro. Nossa, foda-se eu morri. Passou o banheiro. Passou o banheiro. Passou o banheiro. Ele tem o... Só amarela. Peguei o Jagger. Tem um deitado. Peguei o Dock. Tem um deitado. Só tem um, só tem um, só tem um. Tá no amarela com 20 HP. Tá no amarela com 20 HP. É. Inimigos eliminados. Escadinha de fuso. O cara é um prapo. Ah, você deu um pulinho com a minha vida. Quantos fizer usou, Jaros? 30 mil desses. Bastante. Ele arrebenta direto. Não. Por que você tem que 30 mil então? Por que todo dia tem que trocar. E tem horas que eu perco. Essa é a parte. Por isso que você comprou 30 mil desses. Não, eu não comprei. É ela que dá. Aí eu falei. Olha. Eu perco. Falo, sua bunda não dói de ficar sentada na escadeira não. Não. A escadeira é uma boa. Ninguém tem dor na bunda normalmente. Quem tem dor normalmente. Serradeira é boa. É dor das costas. Porque senta errado. Mas eu sento. Eu não tenho não. Não. O Fausto tá trolando. Tá nada. Tá nada. Não. Pegadinha total. O cara ainda dá desculpa. Pegadinha, viu? Fala, hein. algo moderno. Cinco segundos.. Opletto.. Que? !! Pontes.. Pontes. Pontes... Olha o fato de Tchuka mano. Tem que fazer mig aqui alguém. Sai que eu fazia a escadinha. Mano, to jogando, cara. Caralho, não tem, não tem, não tem. Boa, Skadi, ó. Tem, já perdeu esse arranjo. Ó, Palu, não tem ninguém pelo vício não, hein, mano. Passou, pula lá em cima da cabeça, Tether. Tem aqui, viu? Toma cuidado. Pode pôr. Não tem ninguém, não. Faz liga pra essa linha aqui, ninguém tem 12, né? Pagado, não tem nada do combo aqui, velho. Os caras resolvem rushar. Eu tô aqui contigo, pai, relaxa. Eu esqueci, então. Tá, a Chaka tá bem posicionada aí, velho. Vou começar a ter Maitai. É, tá, tá, tá. O cara tá colado aqui. Paca as costas aí, o Echo. Cede aí, cede aí, cede aí. Pau, fica lá pela escada física. Lá os cadinhas, você já dá o roteio pra aquele coisa? Ah! Caralho. Peguei a equipe. Deu a favor da América. Essa é a verdade. Vou começar a vir costas dos palcares. Ah, tô com um sisal. É, tem cara na porta do sagão também. Porta do sagão. Entrou o sagão já. Entrou o sagão já. Entrou na... Redonda? Aham. Ele tá naquilatada mesmo, ele tá. Tá cravado em mim. Explosivo sem guarda o remoto. Pau, cadê esse? Peguei aí, peguei esse cara. Pau. Peguei a grise. Pau, cê tá na manhã toda. Na moral, velho. Mano, queria matar o Tachanka, velho. Sério, fiz a melhor Tachanka do Wendel. Eu não perco a tonidade aqui ou não, mano. Nossa senhora. Perdido. Tchau. Tchau. Tem cara. Tchau. Proteja as bombas. Tchau Tchau. Tá gelando esse boneco lixo estraga. Cajuato. Você está montado? Eu estou sem fone. Perfeito. Foto da missão. Cadê? Você foi de valo. Jogou um novo COD, joguei em nada. Fiz um reforço na parede. Vou mudar mensagem para o Kill Deadshot. O que foi isso? Bota o fone, cara. Vai ficar sério. Se você botar o fone agora, seu cu vai ficar doendo. Vai pô, nice, cara. Mano, vai ser play ADM. Vai ser play ADM. Vai carregar, tá carregando aqui o bagulho. Está no rappel já, Spar. Só não é que eu ganhei de fora aí. Está sobe, está sobe. 4v5. Eles ainda atacaram. Não, ainda. Essa porra não carrega? É, tem rappel. Rappel ADM também, eu falo. Saiu, saiu, Spar. Rappel Consul. Eu odeio jogar stunado. Que inferno. Eu odeio jogar stunado, que inferno. Tô abrindo o jogo aí, rapaz. Tem rappel, é, tem rappel o SEU ainda. O SEU, viu, véi? Obrigado. Tem cara na clarabóia. Tem para virar de fora, falou, se quiser. Nossa, aquela desgraçada ali, véi. Quanto tempo falta aí? Vai puxar rappel lan house, eu acho. Rappel SEU. Só tem C4 se entrar bom. Tão virando pra amarela, rapaz, era. Amarela? Pode pôr. Tão virando pra amarela. É, tá no rappel lá, gridlock. Meu Deus, rappel, véi. Pelo SEU, pô. Pelo? Pelo SEU. Quanto se vir, véi? Quanto se vir? Tem 3v3. Tá carregando. Quasei, tem amarela abaixo, véi. Caramba. Rappel banheiro. Rappel SEU. Rappel SEU ainda. Um fora da amarela, um rappel banheiro e um rappel SEU. Vai tirar a cara, rapazê. Rappel. Ah, quebraram minha câmera. Vem com as costas, mano. Vem com as costas. Pode, pode. Entrou lan house. Entrou lan house, indo pra cozinha. Comeu cozinha, é. A DM já dá cozinha. Nossa, você foi fatiado, pai. Foi, fatiado. Bandeira, do seu lado, bandeira. Comeu, já tá na secretária, atrás de tudo. Valeu. Ele na moral, cara. Nossa, pra mim o cara tá naquela hora na boia, mano. Que pulgada, gente. Como joga essa câmera tão longe? Jogando. Você acerta essa árvore aqui, ó. Que tava na tela aqui, essa graçona. Tipo aqui, assim. Aqui. Nossa. Essa grossona. Ziggirigidum. 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 Vou colocar a Yager amarela lá. Tchau, vou colocar os três lá. Ah, mas mexo na minha ascensão aí. Foda-se. E aí, cadê? Vamos matar alguém? Oi. Ah, tem que citar esse cara, velho. Mano, só pegou o free kill aí. Cadê tu deu, velho? Ah, meu Deus, meu fã. Você que tá falando aí, velho. Você que tá falando aí, velho. Ah, tô falando. Se mataram, velho. Pega o free kill aí. Free kill ou não, mata eles. E aí, né? Foda-se! Estou recarregando! só mais 10 segundos só mais 5 segundos olha a bomba segura que porra e aí 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 Ah, pra o piano, pra o banheiro. Pra o banheiro? Sim. Calma, saiu esse par. Saiu. Pariu, velho. Fica de baixo. Não, tem cara daqui da cover pra ele. Tem... Tem... Se quiser deixa ele entrar. Praça alguma, falou. Falou, pega o prazer em baixo. Está demorado. Entrou o saguão, falou. Cuidado com a amarela. Rapel, PZD de novo. Rapel, PZD? Eu vou picar. Estou escutando, velho. Vou chamar a atenção aqui pra você. Atira, atira. Peguei. Pidei todo, peguei. Estou plantando na ligação. Espota, espota, espota. Espotada, espotada. Para, para. PZD matou, PZD matou, PZD matou. Deitou, deitou. Deitou, deitou. Entrou o seu, entrou o seu, entrou o seu. Peguei, deitei o seu. Você está deitado. Rapel, seu de novo. Rapel, seu de novo. Boa, palusão. Caralho, velho. Olha que visual feio. Se tivesse a skin da Liquid seria maravilhoso. Tchau, tchau, tchau.